Estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro na expectativa do nosso primeiro embarque no VLT que neste mês de junho está sendo grátis para toda a população a título de teste. Estamos aqui bem no centro do Rio de Janeiro, nas proximidades do Museu do Amanhã, no Museu da Arte, aqui no ponto, nessa expectativa de embarque pela primeira vez num veículo leve subtrilhos na cidade do Rio de Janeiro. Este momento, quer dizer, nesta ocasião o VLT faz o seguinte percurso. Nossa primeira viagem hoje será aqui para o Santos Dumont, até a São Antônio Carlos, indo até a Cinelândia. Tchau. 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 É isso aí. É isso aí. Os horários ainda não estão batendo. Tudo na vida é a primeira vez, né? E nós aqui no BLT. Muito bom. É assim que se faz história. Claro. Não é verdade? É uma hora até que... É isso aí. Vamos modernizar esse rio aí. É isso aí. Vai ficar bonito. Vai ficar. Tá ficando, tá ficando. Tá ficando. Isso aí. Ô, Plínio, vira pra cá, sim, segurando aqui. Estamos aqui no BLT, no estado do Rio de Janeiro, pela primeira vez, tendo a oportunidade de desfrutar dos benefícios das obras que vêm sendo realizadas na Cidade Maravilhosa, algumas delas com vistas às Olimpíadas que estão sendo realizadas agora em agosto de 2016. Acabamos de visitar agora o Museu da Manhã, realmente só visitando para se ter uma ideia do espetáculo que é este museu. Então, vocês vêm do Rio de Janeiro, não deixe de desfrutar das belezas e benefícios que essas obras estão servindo a toda a população. Ministro Lopes, 9 de junho de 2016. Viu?